O índice de empregos no mercado de trabalho continua sendo um desafio para o governo Bolsonaro, principalmente agora, depois da aprovação da reforma previdenciária. Não era o compromisso, aprovem, isso ele falou aos deputados e senadores, a reforma previdenciária e isso automaticamente vai gerar novos investimentos empresariais internos e externos, consequentemente, para a geração de empregos. A gente já debateu aqui, o Brasil tem hoje 13 milhões de desempregados com carteira assinada e o índice de informalidade batendo recorde, chegando a 42%. A informalidade, é claro, todo mundo tem que sobreviver e falta o emprego com carteira assinada. É o desafio. Agora, para o empregado, é fundamental a qualificação dessa mão de obra para a absorção. E está havendo realmente uma política muito importante do governo do Estado, de formação de graça da mão de obra. Confira. Na sala de aula, lições de geografia. No laboratório, aulas de gastronomia. Esses alunos dividem o ensino médio com o ensino profissional. O Lucas quer sair da escola, já com um emprego de técnico em cozinha. Assim que eu sair daqui, eu vou poder, ao mesmo tempo que ingressar uma faculdade, ter possibilidade de trabalho em qualquer ramo que tenha uma cozinha. Para entrar em uma escola técnica pública aqui no Brasil, é preciso passar por um processo seletivo rigoroso, chamado de vestibulinho. Esse filtro acaba selecionando alunos que procuram uma educação de qualidade, mas nem sempre pensando em uma carreira técnica, e sim no ensino superior. Muitos já têm noção do que querem fazer, querem terminar o ensino médio com uma profissão, então acabam fazendo a escolha pelo ensino técnico, e faz muita diferença. Esta escola municipal de São Paulo prepara os alunos do ensino fundamental para o vestibulinho. A Beatriz quer cursar edificações, pensando em engenharia no futuro. Eu acredito que lá na frente vai me ajudar muito com a oportunidade de emprego, e também porque se eu não gostar do curso, lá na frente vai ser mais fácil para eu escolher alguma coisa que eu goste. Segundo o Ministério da Educação, o Brasil tem quase 2 milhões de vagas em ensino profissional. A oferta de ensino técnico é de 8% das matrículas do ensino médio. Na Alemanha, por exemplo, de 40 a 50% dos jovens procuram a formação técnica. O sonho da universidade é um dos motivos que afastam o brasileiro de empregos nesta área. Muitas vezes a gente atrai para o ensino técnico aquele aluno que estudou em escola pública e deseja, é um aluno brilhante, e deseja entrar para a faculdade para uma área completamente diferente. O MEC quer ampliar em 80% o número de vagas nas escolas até 2023. O objetivo do programa Novos Caminhos é adequar a oferta de cursos de acordo com a demanda do mercado de trabalho. O fundamental é fazer cursos atualizados em que o setor produtivo possa participar até no design instrucional do curso. Ao ter um diploma de técnico, ele tem uma profissão. Se ele quiser ingressar no mercado de trabalho, ele ingressa com vantagem. Ele já sabe o que quer. Não é um jovem que tem uma formação geral e que não sabe bem que tipo de trabalho ele pode fazer e fica muito à mercê de qualquer empresa que coloque ele nessa ou naquela atividade. Lembrando que aqui em Marília temos FATEC e ETEC. A FATEC com dois cursos, tecnologia em alimentos e também agora gestão, gestão empresarial, os dois presenciais. Lembrando que as matrículas para o vestibular ainda em aberto. O mesmo acontecendo com a ETEC Devizat, inscrições abertas também para o vestibulinho. Lembrando que a Devizat tem cursos de administração integrado ao ensino médio, desenvolvimento de sistema técnico em enfermagem, técnico em administração, em contabilidade, em segurança do trabalho, informática para internet, logística, serviços jurídicos e novo TEC, é a novidade, integrado ao ensino médio. Online a ETEC tem técnico em administração, comércio, desenvolvimento de sistema, guia de turismo, secretariado, especialização em gestão de projetos. Muito importante porque são cursos de tecnologia e técnicos, atenção de graça na formação profissional. E falando-se em contratação para o mercado de trabalho, vagas temporárias devem crescer 7% no comércio paulista. Vem aí o Natal, a data mais importante para o comércio, expectativa também para o comércio de Marília. Estamos recebendo Mário Herrera, presidente do Sindicato dos Comerciários de Marília. Herrera, boa noite. Boa noite, Zé Henrique. Boa noite, os comerciários em si e os telespectadores que estão assistindo e dando a chance de a gente explicar mais ou menos o que pode acontecer. Momento para o comerciário no mercado de trabalho e expectativa, principalmente Marília e região agora com relação à expectativa de emprego. Herrera. O que a gente fica triste, Zé Henrique, que é essa vaga para temporário, mas dá a chance de você ser contratado novamente pelo mercado de trabalho. Então, tem um pessoal que acaba voltando para o ramo de comerciário. Mas, por outro lado, são uma contratação provisória, mas, embora que provisória, que dê a chance para outras pessoas entrarem no mercado de trabalho. Então, nós vemos essa porta de entrada todos os anos por ocasião das festas natalinas. Começa em outubro e vai até dezembro. As grandes lojas, as grandes redes estão contratando desde o mês de setembro. Eles já estão repondo o quadro de funcionário, prevendo que o Natal será melhor. Eu espero que esse ano, realmente, o Natal vai ser diferente do ano passado. O ano passado, a gente ficou num dilema. Apesar de a gente estar em crises e crises, a gente enxerga que no final do ano, a gente sempre tem um dinheirinho para gastar no comércio da cidade. Bem, é claro que o comerciário também tem que se qualificar para a evolução do próprio comércio. Falando sobre isso também, Mário Herreira. Você veja bem, por exemplo, tem cursos aí para se especializar que custam na ordem de 300, 400 reais por mês. Para quem está desempregado, isso fica praticamente impossível. Agora, tem os cursos técnicos que o próprio governo mantém aí, que são as E-TECs, as FATECs, que acabam fazendo um segmento do comércio. Mas o principal, que é as vendas, esse aí ainda está a desejar. Número de comerciários no comércio de Marília e como foi o acordo salarial? Nós hoje estamos, que por ocasião das festas natalinas, nós estamos girando em torno de 12 mil pessoas. Então, é uma das maiores, não, é a maior categoria da cidade. E nós, com as negociações que nós tivemos, e queria só aplicar a inflação, que seria 3,28, nós conseguimos fechar agora 4,28. E lembrando que você, comerciário, tem dois dias, de um a dois dias, do dia do comerciário, do mês de outubro. Então, todo mundo tem que receber um ou dois dias a mais na folha de pagamento. Ou folga, porque ele pode negociar como folga também. Então, lembrar que nessa convenção, nós realmente colocamos esse direito que já virou tradição do dia do comerciário. O índice, pouco mais de 4%, retroativo a setembro, foi isso? 4,28, retroativo, em 1º de setembro. Esse ano, nós já fizemos o comecinho de outubro. Então, não ficou aquela celeuma que todos os anos acontece de ficar emperrado por causa de vírgulas e etc. E esse ano, a gente chegou a um bom tempo. Reforma previdenciária passou do Congresso. E agora, Mário Herrera? Agora, a única coisa que a gente pode falar para o pessoal, que ninguém vai conseguir aposentar mais. E o que a gente fica muito preocupado, Zé Henrique, é a empresa do comércio, por exemplo, gerar emprego com pessoas de 60 anos, 62 anos, porque ele vai aposentar com 65. Quem que vai dar um emprego para ele conseguir se aposentar? Então, eu falo assim, aposentadoria por idade, ninguém mais vai aposentar. Infelizmente, ninguém se atentou por isso. Teve até manifestação a favor de mudar, que diz que ia sobrar dinheiro para as políticas econômicas, não sei o quê. É isso que nós estamos aguardando. Mas, até agora, só ficou na base da conversa. Então, eu, infelizmente, falo para o pessoal que estaria para aposentar. Vai aposentar com 65 anos e as mulheres com 62 anos, sem garantia de emprego nenhum. Isso que é pior. Momento do comerciário. Mais algum destaque, Mário Herrera? O comerciário é uma categoria privilegiada, porque nós sempre preocupando com o bem-estar do comerciário, a gente sempre fez uma convenção coletiva, sempre à altura, e na parte habitacional, que sempre a gente cuidou desse lado do comerciário. Hoje, nós não temos demanda ainda na categoria comerciária, porque nós fizemos mais de 6.500 casas em Marília. E acho que, por uns dois, três anos, a gente solta novamente uma nova remessa de casa, porque estamos com parceria nova e com vontade de trabalhar. Há quanto tempo à frente do Sindicato dos Comerciários, Mário Herrera? 30 anos, Henrique, mas ainda não me cansei, sabe? E eu faço parte do movimento sindical há mais de 42 anos. E agora, com essas novas medidas do governo, ele me deu mais vontade ainda de trabalhar e fazer o bem para a população ou para o comerciário. Nós estamos lá para servir o comerciário. Quem manda no sindicato dos empregados no comércio é os empregados. O Mota, presidente da Federação dos Comerciários e deputado federal. A importância disso para a categoria? Ele, hoje mesmo, estava numa comissão lá de as novas sistemáticas do movimento sindical. Porque nós vamos ter que mudar mesmo. O governo tem um projeto para ser colocado lá, mas nós antecipamos. E o Mota é um dos que está liderando esse novo segmento para a gente poder sobreviver e atender bem o trabalhador. Porque o sindicato dos comerciários, o Zé Henrique, de todo o Estado de São Paulo, ele presta gama de serviços. Sempre aconteceu de apresentar serviços à altura do trabalhador. E nós não podemos ficar dessa maneira que está de todo mundo taxar. O Brasil vai mal por causa do sindicato. O Brasil vai fazer alguma política salarial por causa do sindicato. O sindicato virou culpado de todas as coisas. Mas nós estamos trabalhando para melhorar esse aspecto, porque as entidades não podem fechar. Isso daí tem que acontecer, de ficar aberto, porque foi provado sempre que funcionou. Muito bem. Obrigado, Mário Herrera, presidente do Sindicato dos Comerciários de Marília. Destaques no momento. Bradesco confirma fechamento de 300 agências em 2020. Na prática, é a máquina substituindo o homem. E o PDV, Programa de Demissão Voluntário do Bradesco, teve 3 mil adesões e custou R$ 1,5 bilhão. O presidente do clube militar diz que há perseguição contra Bolsonaro. E Bolsonaro diz que não vai à posse de Fernandes, o presidente eleito na Argentina. Daqui a pouco você confere. Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Está tudo pronto para a prova deste domingo. Ainda começando mais uma campanha de prevenção ao câncer. Agora, campanha voltada para os homens. Novembro azul, prevenção ao câncer de próstata. E ainda como destaque, o futebol. Maqui joga em Jundiaí, na tarde deste sábado, buscando o título do campeonato da quarta divisão. Lembrando que Maqui e Paulista já garantiram o acesso para a Série A3 do ano que vem. E no Campeonato Brasileiro, quem diria? O Palmeiras vai torcer para o Corinthians contra o Flamengo no domingo. A gente volta já, já.